E aí parece o novo, não por... Oitenta... Não, 80, 80 anos old, 80, 80 anos, 80, 80, 80 anos, não, o couro, é o tamanho, o cara tem o tamanho do couro no love, olha isso, olha o porte físico, é isso, os bairros tem que ser iguais, entendeu? Guerra total. Guerra total. Guerra, é isso, treino de manhã, treino à noite, tem dias, são três dias, olha lá, parece o couro no love, olha aí, olha o tamanho, olha o tamanho dos braços do caboclo, os spaghens tem que ser iguais, é isso mesmo, os spaghens tem que ser iguais. Dia diferente, todos são da seleção olímpica aí, e aí, porrada, porrada, isso é diferente, mas aí você fala, ó, guerra, guerra, só boxe, guerra, guerra não para, não para, o dia todo de porrada aqui, por isso que esses caboclos são fodas, olha isso, esse é o deus da guerra saindo a porrada, os caras da seleção brasileira de boxe, olha e aí, olha o que é isso? Calou nele, coelho, maizena no boxe, novato no rastro e Rogério na preparação feita, todos os coaches quando saem para trocar comigo, eu coloco para sentar comigo. Olha eu. E aí Obrigado.